E pontos turísticos e monumentos históricos da Grande Vitória estão iluminados de rosa. A novidade faz parte da campanha do Outubro Rosa. Um mês de conscientização. É assim que o Outubro Rosa é celebrado no mundo inteiro. Na Grande Vitória, pontos turísticos e monumentos históricos como o Convento da Penha em Vila Velha e o Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado em Vitória, participam do movimento. A campanha começou em 1990, nos Estados Unidos, com ações isoladas que lembravam, todo mês de outubro, a importância da mamografia para a prevenção do câncer de mama. Hoje, no Espírito Santo, os números são preocupantes. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, 940 novos casos foram registrados só este ano no Estado. Além do Convento da Penha em Vila Velha e do Palácio Anchieta, no centro, a Prefeitura da capital, em Bento Ferreira, e a ponte da passagem que liga a Avenida Fernando Ferrari à Reta da Penha, também se vestiram de rosa. Durante todo o mês, a iluminação deverá chamar a atenção da população para a importância de se prevenir o câncer. Quando descoberto logo no começo, a chance de cura é grande.